O que você fez? Muito obrigado pessoal da igreja. O que você fez? 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 Música Nossos agradecimentos a todos que estão hoje aqui nessa praça e receberam o Papai Noel, que daqui a pouco volta para a Casa da Cidade. No próximo dia 13 de dezembro, quarta-feira, faz parte da programação do Natal Luz de Tubarão, o Oratório de Natal, na Igreja Matriz de Oficinas, a partir de 20 e 30. A história do nascimento de Cristo, cantada e encenada por 120 vozes, sob a regência do Maestro Geraldo Correia. A caravana do Papai Noel, a partir do dia 10 de dezembro até o dia 23 de dezembro, estará percorrendo as ruas da cidade. De 7 a 23 de dezembro, a tenda mágica de Natal no Calçadão, das 19h às 22h. A magia do Natal, animada por palhaços noéis, com montagem da árvore de Natal e criação de brinquedos, empresa responsável pelo show de fogos de artifício que acabamos de assistir. Obrigado ao nosso coral municipal e a todos vocês. O Papai Noel agora estará retornando para a Casa da Cidade. Ele que estará durante a semana participando da caravana do Papai Noel, a partir de semana que vem, pelas ruas do centro de Tubarão. Câmara de Vendedores e Rota de Curva em Beto Barão. Amanhã, sábado, o Proverso Tubarãoense está na década às 9h da manhã, até às 17h. Pelo domingo, o Coral Municipal de Tubarão, por ter apresentado brilhantemente esse vento. O senhoras do DRB folks rumoriando. Oач지ão do local. D software povo. Se env謝 ela em Beto Barãoense está em uma panha, até às 16h da manhã. O senhoras do Direção do domingo. O senhoras do hotel lançou o inglês da mãe. 稍等一下 ela em Beto Barãoense está em Beto Barãoense. Eu posso de você, eu sei que canto, quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Amém, cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Amém, cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Amém, cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Amém. 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 E aí Aqui ó Aqui ó Isso aqui ó Ó Isso aqui ó Que ele manda mexer aqui Quem Você? Ai tu acha que eu sou louco Tu acha que eu sou louco Por quê? Tu acha que eu sou bem louco Chega pra lá Lely Suga aqui Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.